O Ministério Público Federal entrou na Justiça Federal com uma ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Os procuradores afirmam que atos de Pazuello prejudicaram o combate à Covid, como a lentidão na compra de vacinas e a adoção ilegal de um suposto tratamento com medicamentos sem eficácia. O Ministério Público afirma que a gestão do ex-ministro causou prejuízo aos cofres públicos de R$ 122 milhões e pede que Pazuello faça o ressarcimento integral desse valor, além de pagar multa. Caberá à Justiça decidir se torna Eduardo Pazuello réu. O ex-ministro não se manifestou sobre a ação do MP.